Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal Poderoso Jepão, Barbodinho, estão malucos com o ex-presidente Bolsonaro E o que eles fazem quando eles ficam malucos com o ex-presidente Bolsonaro? É, meus amigos, eles começam a perseguir, a mandar investigar aqui, a mandar fazer não sei o que ali No final é tudo pra dar aquela ameaçada, ó, se você continuar fazendo isso, a gente vai te perseguir Só que o Bolsonaro tá dando de ombros, porque tem alguma coisa vindo aí que a gente ainda não sabe A gente sabe, né? A possível chegada do Trump pode acarretar no impeachment do poderoso chefão Porque o Brasil vai sofrer sanção, então os caras estão indignadíssimos e querem frear o ex-presidente O mais rápido possível pra que ele não faça o que ele tá fazendo aí, né? Já sabe o que vai dar aí nas prefeituras A Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro nos inquéritos que apuram a suposta venda de joias Recebidas pelo ex-presidente e a suposta falsificação de cartões de vacina Ao saber do indiciamento, Bolsonaro afirmou em entrevista à jornalista Mônica Bérgamo, da Folha Que as pessoas não precisam se preocupar com ele Abre aspas Escolhi esse caminho e sou feliz Fecha aspas Além do ex-presidente, outros aliados e auxiliares dele também foram indiciados pela Polícia Federal Entre eles, o ex-tenente Mauro Cid, os advogados Fábio Weingarten e Frederico Assef E o ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis Bom, Silvio, essa informação saiu agora há pouco aí Que a Polícia Federal, então, encerrou o inquérito Que é o momento, então, quando a corporação, né? A Polícia Federal conclui quem praticou esses crimes e quais foram os crimes No caso de Jair Bolsonaro, ele foi indiciado, então, pelos crimes de peculato Que é a apropriação aí de bens públicos Associação criminosa e também lavagem de dinheiro Imagina a dificuldade desses profissionais da Polícia Federal Para conseguir concluir esse inquérito, chegar a esses indiciamentos, né? Eu achei até que de todos eles, né? De todas as acusações Aquela que chegaria mais perto de um indiciamento era a da baleia Que ele incomodou as baleias no litoral de São Paulo Porque chega a ser chacota tudo isso, né? As joias, cartão de vacina contra a Covid Tudo isso foi phishing expedition Tudo nunca passou disso Era mandar a Polícia Federal lá buscar qualquer coisa Vai buscar uma carteirinha de vacinação Mas leve o celular Não deixe de pegar um computador Vamos procurar alguma coisa Vamos achar um crime Me deu um homem e nós encontramos um crime para acusá-lo Isso é típico, a história conta Tem versões A Polícia Federal, comandada por um comunista Porque foi designada O corpo que comanda a Polícia Federal Foi designado pelo Flávio Dino Transferido agora para o Supremo Tribunal Federal Tinha métodos, e agora chega à conclusão Métodos comunistas Persecção explícita Não há outro termo A história das joias O tenente-coronel Mauro Cid Carteirinha de vacina Isso é uma forma também Que este governo A Polícia Federal O Ministério da Justiça Alimenta as redações Alimenta Então vamos vazar aqui para o site tal Que lá tem o fulano Vamos vazar aqui para a emissora tal Porque ela vai pegar o celular E vai ficar lendo Como se estivesse apurando Olha só Bolsonaro pode ser preso amanhã Vai sair no indiciamento É tudo teatral Tudo teatral Não chegarão a lugar nenhum Isso aí não vai dar em nada Nenhuma dessas investigações Não vai dar em nada É uma tentativa de alimentar Uma perseguição Usando os métodos da cortina de fumaça Que usaram o ano passado inteiro E usaram no começo deste ano Quando a tensão política no país Aí sim Havia um clima tenso no Brasil Houve uma distensão natural Por quê? Porque não há materialidade Porque as provas são frágeis Porque mesmo com métodos de pesca probatória Pescoço e nada Então tudo isso é teatral Eles estão com os mesmos dados Jogando no mesmo tabuleiro Para ver se ainda colhem alguma coisa Para ver se ainda alimentam as redações Enquanto isso O país caminha para um desfiladeiro Porque cada vez que o presidente da república fala O dólar dispara A economia entra em parafuso Nós abrimos o programa Mostrando a maior epidemia de dengue na história O Brasil tem 80% de casos de dengue Tornou-se exportador de mosquito E nós vamos falar Da carteirinha da Covid Covid Augusto, só para reforçar Quem nos acompanha Que esse relatório final Da Polícia Federal Vai ser encaminhado para o ministro do Supremo Alexandre de Moraes Que é o relator do caso Que aí vai encaminhar Para a Procuradoria Geral da República Que aí vai analisar Esse inquérito da Polícia Federal Para decidir se vai indiciar ou não Jair Bolsonaro Esse é o trâmite oficial Sim, sim Que beleza A Polícia Federal agora está investigando inquéritos Seguindo procedimentos aí que são urgentes Determinados por lei Isso tudo é uma palhaçada Eu se fosse policial federal E olha que é uma instituição Que mereceu o nosso respeito Enquanto a Lava Jato Pôde caçar os ladrões Que sobraram sempre Nos governos do PT A Polícia Eu se fosse policial federal Eu teria vergonha Dos chefes que vêm com essa conversa Porque eles acham o quê? Que o povo brasileiro É um bando de idiotas? Que o povo não está sabendo Isso aí é ao que o Silvio se referiu É esse o problema brasileiro As joias do Bolsonaro As joias do Bolsonaro não pagam metade De um fórum de Lisboa Metade As joias do Bolsonaro não financiam 1% das viagens do Lula e da Janja Isso tudo é feito porque o Bolsonaro É o único político brasileiro Que atrai multidões Que não estão interessadas Em linchá-lo não Estão aplaudindo Gostam de estar com ele Ele não é vaiado Estranhamente Ele fez tudo isso Que a Polícia Federal apura Não há mais clima Para prender o Bolsonaro Eles precisam voltar A realidade Ao Brasil real Os ministros do Supremo E os políticos de modo geral A imprensa Essa não tem solução Essa aí resolveu Optou pelo caminho do suicídio E vai em frente Cada vez mais acelerada O problema do Brasil é outro Vão procurar nas joias O que não procuram Está nos guarda-roupas Imóveis da casa do Lula Ladrão é o presidente da república Roubou bilhões Eles querem agora As joias E enquanto isso Devolvem O dinheiro Que foi entregue Pelos ladrões Do Petrolão O que o O Toffoli Já devolve Já permitiu Que fosse devolvido Aos ladrões O que ele já fez Dá para montar Milhares De joalherias Aí com as joias Mais finas Que agora Ainda falam Do Bolsonaro Eles não tem coragem De olhar para a realidade atual É isso Temos um presidente Cada vez mais Biden Aí falando bobagens O tempo todo Fazendo a situação econômica Piorar E ainda falam Em Bolsonaro A polícia federal Não tem mais o que fazer É só isso Vai atrás do Do Felipe Martins Fica vigiando Gente aí que não Fica Tocando os inquéritos Que o Alexandre encomenda Para que os inquéritos Se eternizem Essas bobagens Que começaram Há cinco anos Quando é que isso Vai acabar O Brasil Já está muito mais Sensato Que as suas instituições O Brasil Já voltou Está voltando À normalidade E eles Continuam Numa realidade Paralela Que só convém A eles Que são os beneficiários Da ditadura Formada em parceria Pelo governo Lula E pelo Supremo Eu queria continuar Aqui o raciocínio Do Augusto Perfeito A polícia federal É uma instituição séria Durante anos Em manifestações Populares Na avenida Paulista As pessoas Queriam Um colete Um boné Queriam Ouvir Uma viatura Da polícia federal Se passasse Abriam espaço Para viatura Que era aplaudida Era aplaudida Agentes Agentes da polícia federal Que conduziram Prisões memoráveis De figuras Corruptas Do passado Ganhavam fotografia Em capa de jornal A polícia federal Os seus agentes Os seus peritos São profissionais Sérios O problema É quem hoje Comanda a polícia Política Aparelhada Por um comunista Chamado Flávio Dino Você imagina Um policial federal Que no passado Derrubou Um apartamento Cofre Com 50 milhões De reais Do senhor Geddel Vieira Lima Que efetuava Prisões Com milhões De reais Surrupiados Carros De luxo E agora Ele recebe A ordem Vai lá Buscar uma carteirinha Da covid Se não tiver Traz a da Laurinha Ou melhor Vai lá Intime o ex-presidente Da república Porque ele perturbou Uma baleia Cadê a baleia Não Mas nós precisamos Alimentar O Zé Futrica Da redação As fofoqueiras As paquitas De emissoras De televisão Precisa alimentá-los Precisa manter Uma narrativa Viva Uma cortina De fumaça Porque o presidente Deles Não pode pisar Na rua Ana Quero ouvi-la Sobre essa decisão Da Polícia Federal Agora que encerrou Esse indiciamento Esse relatório final Agora que será encaminhado Ao Supremo Tribunal Federal Mais precisamente Chegará aí As mãos Do ministro Alexandre de Moraes Paula A política americana Está confusa também Nós temos relatado aqui Mas os brasileiros Estão acompanhando Não apenas no Brasil Mas no mundo O que está acontecendo Com o Joe Biden O partido democrata E essa confusão Que vai se tornar Essa eleição Uma das mais importantes Das últimas décadas Mas muita gente Muitos amigos americanos Me perguntam Como anda o Brasil E como anda A Suprema Corte E como anda Aquele que veio parar Aqui no Congresso O nome dele Ele aí O americano ainda fala Alexander Alexander E eu falo Alexandre de Moraes Aí hoje Para esses amigos E familiares Que perguntam Eu vou explicar Que o nosso FBI O nosso FBI A nossa Polícia Federal Vai indiciar O ex-presidente Bolsonaro Por causa De carteira De vacinação É Wish me luck Desejem-me sorte Para explicar Essa aqui hoje É missão difícil Para você Ana Essa Piotto Eu vou só acrescentar Um dado A Polícia Federal Está preocupada Com tanta coisa Vou pegar aqui Um pensamento Bem lógico Só no estado De São Paulo Só no estado De São Paulo Nos primeiros Quatro meses Do ano Houve a apreensão De 14 toneladas De droga Nós sabemos Que a maior parte Dessa droga Vem de fora Quem policia As fronteiras Brasileiras É a Polícia Federal Se essa droga Foi pega Aqui dentro E aí sim Pela eficiência Dos policiais militares De São Paulo Da Polícia Civil De São Paulo Ou seja Dos policiais brasileiros Quer dizer que a Polícia Federal Deixou passar Não estou dizendo Que houve dolo Não Ah foi intencional Jamais vou dizer isso daí Silvio já fez menção aqui Da lisura Do trabalho efetivo Competente Dos policiais federais Mas A direção da Polícia Federal Está concentrando Todos esses agentes Para fazer o que? Sendo que eu tenho Um problema muito maior Que a entrada de drogas E não é só a droga Entre o crime organizado Sustenta o crime organizado Das fronteiras brasileiras Sendo que a Polícia Federal Poderia aumentar O efetivo lá Mandar a gente para lá Não para ficar buscando Soldador Professora De 70 anos De idade Que participou Do dia 8 Não Sejamos justos Primeiro que essas pessoas Nem deveriam ser tratadas Pela Polícia Federal Isso é coisa de primeira instância Mas nós sabemos De todo o desvirtuamento Desse processo Do dia 8 Parado lá no Supremo Tribunal Federal Por uma Digamos Um zelo Um zelo Que obviamente Não é constitucional Do ministro Alexandre de Moraes Se essa droga Está no Brasil É porque a fronteira Passou pela fronteira Quem cuida da fronteira Ou quem deveria cuidar Mais e melhor A Polícia Federal Paula Posso fazer uma pergunta Rápida para vocês Aí no estúdio O Pioto O Silvio Entendem muito Aí dessas leis Qual a lei O que está na lei Collor Por exemplo Que eu me lembro Que os presentes Foram vendidos Porque eles nunca Foram públicos Eles não são Considerados Esses presentes Privados Como é que ficou Esse trâmite Essa O esclarecimento Do que está na lei Jogo aqui Para vocês Como é que ficaria Essa questão Porque foi muito discutido Isso realmente Sobre a devolução Sobre a devolução Ou não de presentes O que seria Item pessoal O que não seria Tinha uma resolução Inclusive Anterior Que foi É pessoal A gente já sabe Como é o sistema Funciona O Barbudinho Levou da outra vez Um container Muita gente não sabe Mas ele levou Um container De coisas Inclusive Teve coisas Que foi Pegas mesmo Tá Os empreendedores Entenderão Algumas coisas Que foram Pegas Pegas Você sabe Para tomar uma cervejinha Um churrasquinho Churrasquinho No final de semana Mais ou menos Nessa pegada É o Barbudo Né gente O que falar Do Barbudinho O que esperar Do Barbudinho É só esse tipo De coisa São só Essas coisas Que a gente Espera dele Não tem coisa Boa Não tem nada Que preste Que vem Dessas pessoas Infelizmente Ou felizmente Não sei né A gente só queria Ter paz Queria poder Viver Lutar A gente tem Um leão Pra batalhar Contra ele A cada dia E aí vem O estado Que causa Mais Bucurinho Causa mais Desastre Aí na população Brasileira Do que É necessário Né Olha o valor Que o dólar Bateu Olha o que o dólar Alcançou Essa semana Eu acredito Que vai voltar A subir Acredito Que o dólar Voltará A subir Não vai Parar Por agora Ele vai ficar Entre os 5,50 5,70 Vai ficar Batendo Vai ficar Sambando Nesse Nesse Espaço Nesse range Que fala Entende Mercado financeiro Vai saber Range Por que o dólar Vai ficar Nesse range Ah mas o Lula Parou de falar Parou de De abrir a boca Sobre o mercado Não importa Gente Quem tirou O dinheiro daqui Não vai voltar Entendeu As pessoas Que tiraram Seu dinheiro Do Brasil Ela Ah o Barbudinho Parou de falar Vou voltar Não é assim Que funciona Né Quem tirou Tirou Já tomou A sua decisão De tirar E quando os Caras tiram Os big players Tiram A grana Do país A tendência É o caos Total É Desastre Né E tendo Desastre No país Qual é a moeda Mais forte Do mundo Uma das Né O dólar Vai subir Ele não vai Parar por aí Só lembrando Só lembrando Ah mas o dólar No governo Do Bolsonaro Bateu 5,70 É isso Que eles falam Mas a canalice É tão grande É tão grande Que eles não falam O que aconteceu Eles não conseguem Falar o que aconteceu A falta de caráter Ela é imensa Não tem caráter É um Nossa Chega a dar nojo Sem falar Quando eles culpam O Bolsonaro Pela morte Das pessoas Né Eles falam Que foi o Bolsonaro O Sida Né Ele é o Sida O tal Sida É ou não é Uma canalice Aí quando você fala Que o Barbudo É ladrão Que tem prova De que o Barbudo É ladrão Gente Ele foi Ele foi Julgado Ele foi condenado Nas três Instâncias Nas três Com prova Suficiente Suficiente Olha o que aconteceu Na Lava Jato Olha os irmãos Batista O que os irmãos Batista Falaram Eles falaram Nós depositamos Tantos milhões Na conta do Barbudinho Amigo do amigo Do amigo Do amigo Do amigo Do meu pai Né Quem que era O amigo Do amigo Né Topolo Nildo Né Topolo Nildo Colocado por quem Lá Barbudo Nildo Gente Barbudo Nildo Então os caras Estão tudo Aí Não é eu Que estou falando O vídeo Está aí Tem o Gilmar Mendenildo Falando Né Que o Barbudinho Tem papel Para ganhar Nas maquininhas Até dois mil E trinta e pouco É o Gilmar Nildo Que falou Isso Não sou eu Tem vídeo Hoje O print É eterno Né Tem vídeos Deles Aí Falando Tem vídeo Dos irmãos Batista Falando Então não tem Como eu Ser culpado Disso Sendo que É os caras Que falaram Que estão Todos Estão todos Aí Né Todos Todos Sem exceção Fazendo as Mesmas coisas Sabe Quando isso Vai estourar Quando o Barbudinho Sair Enquanto ele Não sair Vai ficar Na rede Global Está vendo O negócio Da rede Global Hoje Ai Meu Deus Do céu Meu Deus Do céu Cara O preço Da carne Vai aumentar Mas é Para o bem Do povo Gente Como que O preço Por que Que é Para o bem Do povo Porque o povo Eles falam O povo É o pobre Né Não Não É o pobre O frango O ovo O pescoço O pé De galinha Não vai Aumentar Até porque É bem Baratinho Né Vai aumentar Só a carne Do rico Canha Vocês lembram De alguma coisa Sobre Picanha Filé Mignon Contra filé Que o pobre Segundo o Barbudinho O pobre não come Picanha Nem filé Mignon Nem Contra filé Com aquela gordurinha Assim Ó Hum É a go Aqui agora Gordurinha Dá tudo Contra filé Assim Estralando Segundo o Barbudinho O pobre não come O pobre come Frango Ovo Pescoço Pé Peito de frango O cara prometeu A picanha E vai taxar A picanha Mais canalice Que essa aí Eu tô Pra ver Meu irmão Esse aí É Porcaria Pescoço